É muita saudade, você está lá, eu vou morar, use da minha cidade Eu te amo, você me ama, a distância não vai em frente A minha grana, gastei em cartão, brincando toda noite pra ti O bispo do piratou São Paulo é longe, foi pegado hoje pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar São Paulo é longe, foi pegado hoje pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar Ei, São Paulo é longe, você mora aí Estamos tão longe, será que vai dar certo Mas aqui está, a santa saudade Você está lá, eu vou morar, use da minha cidade Eu te amo, você me ama, a distância não vai em frente A minha grana, gastei em cartão, brincando toda noite pra ti Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar São Paulo é longe, foi pegado hoje pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar Eu tô indo pra aí, a saudade acertou, até me fez chorar Tudo ele, eu e ela, me disse que encontrou outra pessoa Ela chamou os meus sonhos, todos pela janela De me sentir, pois eu dei, caralho, não vou dar Como se o meu coração fosse feito de ar Sentiu pra esquecer os beijos de abraços e pra machucar Ainda brigou comigo E se poucas palavras, por favor, entenda o seu nome vai Ficar na minha agenda, na página de a mim Como é que eu posso ser amigo de alguém? Ficar na minha agenda, ainda existe assim comigo Tudo dela e eu não sei Sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que for resisto dela, ainda existe assim E aí Eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Existir em poucas palavras, por favor, entenda o seu nome vai Ficar na minha vida assim Ficar na minha agenda, na página de a mim Como é que eu posso ser amigo de alguém? Como é que eu posso ser amigo de alguém? E aí Ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que for resisto dela, ainda existe assim E aí 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 Olha, Subiquini! Primeiro para cima, para baixo, né? Vai, adiós! Acá, né? Chega pra cá, Subiquini! Acá, né? Vai, adiós! Acá, né? Foi a mão da cruz, Vai, adiós! Acá, né? Acá, né? Depois de um beijo na boca, Acá, né? Acá, né? Quem vai pensar melhor? O salão da flor e o anjo fazer se forró? E a voltada do balanço, a vida do coração, Vai, adiós! Hoje eu não vou ficar só! Eu trevo, eu trevo, tu, eu trevo, 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 eu trevo. Adiós! E aí